Tudo que Ele disse sobre mim, vai se cumprir, pois tenho a marca da vitória. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Incendei a minha alma, forte, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Vim de curar, peça com humildade, vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim de incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Deseja, canta com fé. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Peça do fundo do seu coração, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Você pode se assentando e cantando, Espírito Santo vinde. Espírito Santo vinde. Falar aqui. Falar aqui. Espírito Santo, vai. Espírito Santo vinde. Coloca a mão assim. Coloca a mão assim. Falar em mim. Falar em mim. Mais uma vez. Espírito Santo. Espírito Santo vinde. Falar aqui. Falar aqui. Quero ouvir a voz de vocês. Espírito Santo. Falar em mim. Vim de curar. Vim de curar. Vim de libertar. Nossos corações de toda opressão. Vim de transformar. Vem incendiar. Trás fogo do céu nesse lugar. Do jeito que você está. Levanta as suas mãos e canta. Incendei a minha alma. Mais forte. Incendei a minha alma. Incendei a minha alma. Ouve a voz do teu povo, papai. Ouve a voz do teu povo, Senhor. Clame. Incendei a minha alma. Que lindo. Incendei a minha alma. Incendei a minha alma. Senhor. Levanta a mão direita assim. Repete comigo. Vim de curar. Vim de curar. Vim de libertar. Eu desejo. Iniciar. Um processo. De cura. De restauração. E de libertação. Você quer de verdade? Certeza? Então levanta as mãos. Eu quero que você cante para o Senhor. Feche os olhos. O melhor refrão que você pode. É você e o teclado. Para Jesus. Vai. Incendei a minha alma. Incendei a minha alma. Incendei a minha alma. Mais forte. Incendei a minha alma. É você e o teclado. Senhor. A gente fala assim. Tone. Cantar de máscara. É terrível. É verdade. É verdade. Mas imagina se os seus problemas fossem só essa máscara. Seria maravilhoso. Não seria? Depende a ótica que você olha. Olha para o teu vizinho. Fala para ele. É para você cantar mais forte. A máscara representa as provações. Os impedimentos. Os bloqueios. E na vida é assim. Quando alguma coisa tenta parar a gente. Aí é que nós temos que lutar com mais força ainda. Gritar mais alto ainda. Orar com mais fé. Ainda. É verdade ou não é? Que constantemente as coisas, as situações. E até pessoas tentam nos calar. Verdade ou não é minha gente? Então. Uma máscarazinha. Não é nada contra você. Você pode ir muito mais além. Levanta a mão direita e fala. Eu posso ir muito mais além. Aplauda o seu irmão que está aqui na igreja. Que veio buscar a Deus. Vamos aplaudir quem está em casa também. Assistindo pela TV Pai Eterno. Mais forte. Mais forte. Glória a Deus. Quero também acolher quem nos assiste pelo Youtube, pela internet, pelas redes sociais, pela Web TV do Santuário. Que você possa neste momento ser instrumento na vida de outras pessoas. E compartilhar essa transmissão ao vivo. Você que está pelo Youtube, pelo Facebook e também pelas redes sociais do Santuário. Compartilhe. Seja luz na vida de outros. Amém? Amados, eu quero falar hoje com vocês. Sobre algo que vai trazer uma nova visão para a vida de vocês. Sempre quando nós passamos, sempre quando nós passamos por tempos turvos, por tempos desafiadores, nós precisamos desenvolver uma visão diferente. Presta atenção nisso. Sempre quando passamos por situações desafiadoras, tempos turvos, precisamos desenvolver uma visão diferente. Veja, a visão que você tinha até hoje, de anos que você vem tendo, a visão que você tinha, já não serve mais para o tempo de hoje. Porque o tempo de hoje é um tempo diferente. Tempos diferentes precisam de visões, de visões diferentes. Agora, eu sei que não é fácil mudar a visão. Eu sei que não é fácil pensar diferente, depois de anos pensando do mesmo jeito. Não é fácil agir diferente, depois de décadas, agindo do mesmo jeito. É fácil? Não. Mas como eu sempre digo, caminho fácil é para os fracos. Olha para o teu vizinho, aponta o dedo para ele e fala, você não é fraco. Aponta o dedo para esse vizinho e fala para ele, você não é fraco. Pode ser que você acredite nisso. Pode ser que você até mesmo acredite que você é fraco. Mas você não é. Como que você sabe, Tony, que eu não sou fraco? Ou que eu não sou fraca? Porque eu acredito na promessa de Deus, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o Espírito Santo e Ele vos dará força. E você que já é batizado, você que foi batizado na igreja, você recebeu o Espírito Santo. Então existe uma força especial, poderosíssima dentro de você. Levanta a mão direita comigo e fala, existe uma força ilimitada dentro de mim. Bate no peito aí, vai. Fala então, eu não sou fraco. E nesse processo de desenvolver uma nova visão, você também tem que ter uma nova visão de você mesmo. Isso se chama uma auto-imagem reconfigurada ou diferente. Eu vou explicar melhor, vai ficar mais simples. Eu quero falar hoje sobre perdão. Repete comigo, perdão. Olha que lindo. Perdoar. A origem da palavra perdoar do grego, quer dizer, apfen. O termo grego com o sentido de deixar ir. Presta atenção. Se você quiser, anote isso aí, porque é muito importante. No grego, perdoar quer dizer, deixar ir. Presta atenção. No latim, que é a origem da palavra, a palavra, a origem da palavra perdoar no latim é perdonare. Repete comigo, vai. Perdonare. Que quer dizer, significa, uma entrega total. Ou uma entrega completa. É quando você entrega, quando você deixa ir aquilo que trava você. A falta de perdão. Mas hoje eu não vou falar que você tem que perdoar os outros, que você tem que liberar o perdão. Eu já falei isso demais. Hoje eu vou falar sobre o auto perdão. Perdoar o outro, eu vou dizer para você, é fácil. E você pode gritar, espernear e falar, não é fácil não. Eu digo para você, é fácil, sim. Porque é uma decisão, é um processo racional. Agora, se perdoar é um processo um pouco mais delicado. Mas é essencial que eu e você possamos passar por esse caminho, de perdoar a nós mesmos. Porque quando eu não me perdoo, eu não vejo o quanto eu sou bom. Enquanto eu não me perdoar, eu não vou conseguir enxergar com uma nova visão. Porque eu vou ficar parado, preso, acorrentado em situações do meu passado. Então vem comigo. Vou pegar as anotações que eu fiz aqui. É tempo de liberar perdão para você mesmo. Olhe com as lentes do amor para a sua história de vida. Olha que lindo isso. Quem usa óculos aí? Deixa eu ver. Mesmo quem não está com óculos, você tem que usar para ler alguma coisa. A maioria, não é bem? Eu também. É interessante quando você troca a lente. A lente ficou um pouco antiga. Aí você vai lá e troca a lente. É bom e é ruim, né? Porque você começa até a ver o que não devia. Tem uma pessoa que falou para mim se eu joguei meus óculos fora. Eu perguntei, por que você jogou meus óculos fora? Eu estava enxergando bem demais. Então, como assim? Comecei a ver a sujeira nos cantinhos da casa. Comecei a ficar agoniado com a sujeirinha que estava lá longe, que eu nem via. Joguei o óculos fora. Hoje eu te convido a pegar a lente do amor, para olhar para a sua própria vida. Porque tem gente, e a maioria das pessoas que eu vejo, elas começaram a acreditar que elas são a falha que aconteceu no passado. Como assim, Tony? Explica melhor. A pessoa cometeu um erro no passado. A pessoa cometeu um pecado grave. A pessoa machucou outros. Ela passa a acreditar que aquela situação onde ela agiu mal, define quem ela é hoje. Então ela pensa assim, olha. Eu não sou um bom trabalhador. Lá dentro, tá? Essas coisas, esses diálogos, acontecem tudo aqui, internamente. Ela pensa, eu não sou um bom profissional. Mas por quê? Porque no passado eu fiz isso, isso e isso. Eu não sou um bom marido. Mas por quê? Porque no passado eu fiz isso, isso e isso. Eu não sou um bom pai. Porque quando o meu filho era mais novo, eu não dava carinho, eu não dava atenção, eu não dava minha presença. Eu não sou um bom cristão. Porque passei por uma situação da minha vida, onde eu abandonei a Deus. Aonde eu saí da igreja, aonde eu fiz coisas terríveis. E Deus vai cobrar isso de mim. Ou muitos dizem assim, Deus está castigando. Veja, porque ela não consegue se perdoar, ela traz uma situação do passado e define o presente dela. Deixa eu te dizer uma coisa. É necessário você ressignificar a sua autoimagem. Quem você é para você mesmo. Se você pudesse definir assim, ó, quem eu sou para mim mesmo. Você sabia que a maioria das pessoas que quando vão descrever quem elas são, elas se descrevem negativamente? Porque ela não consegue nem ao menos enxergar os potenciais que o pai, que Deus colocou na sua vida. Olha para o teu vizinho que está mais próximo de você e fala para ele, se enxerga amado. Olha para outro que está um pouco mais longe, vê se você consegue olhar para ele e falar para ele, se enxerga querido. Esse problema, a maioria de nós, passa. Deixa eu pegar as notações aqui. Muitas pessoas acreditam que elas são fracassadas por um fracasso que aconteceu na sua vida. Falei sobre isso. É tempo de ressignificar a sua autoimagem. Mude a forma que você se vê. Nesse processo, você vai encarar vários monstros interiores. Veja bem, tem uma frase que eu amo muito, ela diz assim ó, resultado cura, repete comigo. Resultado cura. Na minha vida, eu passei por um processo de ressignificação que foi doloroso. Eu tive que estudar a minha história, desde a vida intrauterina, de quando estava na barriga da minha mãe, até os dias em que eu vivia, isso tem mais ou menos uns seis a oito anos. Quando eu fiz as pazes com a minha história. Porque eu vivi muitas coisas ruins na minha vida. Principalmente quando eu estava na barriga da minha mãe, minha avó. Mandou a minha mãe vir para Goiânia, ela morava em Morrinhos. Mandou ela vir para Goiânia e só voltar para Morrinhos, quando ela desse um jeito naquela barriga. E depois que eu nasci, a minha avó, eu fui morar com a minha avó e ela não conseguia olhar para mim. Eu vivi muita rejeição na minha vida. Muita rejeição. E sabe o que isso trouxe de resultado para mim? Quando eu me tornei jovem, 18, 19 anos, 20 anos. Eu comecei a chamar a atenção das pessoas. De várias formas. Porque eu não me achava interessante. E por que eu não me achava interessante? Porque nem a própria família me aceitava. Mas era culpa minha, minha gente? Era, gente? Não. Porque eu nasci em um processo ruim. Mas não era culpa minha. Mas a criança entende se é culpa dela ou não? A criança não tem filtro. E sempre uma criança rejeitada vai se sentir culpada. Presta atenção. Sempre uma criança rejeitada vai se sentir culpada. Por que isso acontece, Tony? É uma repetição de padrões. Da mesma forma, mulheres que foram abusadas. Pesquisas mostram que a grande maioria das mulheres que foram abusadas ou estupradas, se sentem culpadas. Como é que a gente entende isso, Tony? O importante não é você entender. O importante é ressignificar. A partir do momento em que eu estudei a minha história de vida, e no meu livro eu falo muito sobre isso. Depois pega o livro pra mim, por favor. No meu livro eu falo muito sobre isso. A importância de você escrever a história de vida. Quem comprou o livro e está lendo, sabe. Que lá no livro você tem que escrever a sua história de vida. E aí muita gente, ó. Foge da própria história. Fala pro teu vizinho assim, ó. Fugir não resolve. Pega o seu dedo fura-bolo, aquele que se aponta. Aponta assim, ó. Aponta pra você mesmo. E fala pra você. Fugir não resolve. Ah, mas não resolve mesmo. As pessoas que eu atendo. Quando a gente começa a destrinchar a história de vida. É visível. Tem gente que dá até vômito. Tem gente que desmaia. Sabia disso? Tem gente que desmaia. Pelo simples fato de ter que relembrar a história de vida. E aí nesse processo, a pessoa fica fugindo. E qual que é a frase que eu falei? Fugir não resolve. O que resolve é você encarar de frente. Tony, eu apanhei muito. Eu apanhei muito. Encara. Ressignifica. Eu fui abusado. Eu fui abusado. Eu fui abandonado. Abandonada. Passei por violência. Fui esquecido. Na casa dos outros. Enquanto você fugir desta história triste. Ela vai te prender. Olha que louco que é isso. A pessoa acha que está fugindo. Mas na verdade aquilo está prendendo ela. E vai continuar prendendo. E vai trazer resultados ruins para a sua vida. Então, com 20 anos, 19, 20 anos, eu sempre queria ser uma pessoa que eu não era. Para quê? Para chamar a atenção. Para que as pessoas pudessem ver que eu tinha valor. E eu fazia coisas que eu não precisava fazer. Tentava agradar pessoas. Como eu vejo pessoas fazendo isso hoje. Principalmente nas redes sociais. Uma necessidade de agradar o outro. E para isso, você vai se colocando num padrão. Que você acha que é o padrão que o outro te aceita. Presta atenção. Você não tem que encaixar em padrões para te aceitarem. Você tem que ser você. E quem não te aceitar. Beijo me liga. Vai ficar na sua vida quem tem que ficar. Ei, se o Deus está falando com muita gente aqui agora. Vai ficar na sua vida quem tem que ficar. Quem foi separado por Deus para ficar. Quem tiver que ir embora. Deixa ir. Significado do perdão em grego. O que é? Deixa ir. Tem gente que tenta agradar todo mundo até hoje. Porque quando era criança. O pai não te dava colo. O pai não ficava com você. O pai te abandonou. Esse sentimento de rejeição. Faz você fazer coisas. Que são desumanas. Para você mostrar para as pessoas. Que você tem valor. Você não precisa mostrar para ninguém. Que você tem valor. Você tem valor. E ponto. Ah, Antônio. E se não enxergarem o meu valor. Quem não enxerga o seu valor. Não merece estar com você. Ei. Existe valor específico em cada um de nós. E tentar agradar os outros. É pesado demais. Minha gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí um dia o Senhor falou para mim. Que eu tinha que fazer a vontade dele. E não a vontade dos outros. Será. Que na sua vida. Se você fizer um resumo. De 0 a 10. O quanto na sua vida. Você fez a sua vontade. E a vontade de Deus. Independente do que queriam para você. Independente do formato. Que quiseram colocar você. Da forma. Você se veste. Da maneira que você se sente bem. Para agradar os outros. Se veste para você. Ou para a sociedade. O que você posta. Você posta. Porque teve uma inspiração de Deus. Ou porque você posta. Para chamar a atenção. Para ser agradável. Para agradar os outros. É necessário. Ressignificar. A sua auto imagem. E definir quem realmente você é. E aí posso te falar uma coisa? Sim ou não? Posso ser sincero? Sim ou não? Certeza? Quando você começar a ser você. E a fazer a vontade de Deus. Um monte. De gente. Vai embora. E talvez lá no fundo. Você já sabe disso. E é por isso que você não é você. E você fica carregando uns padrões. Um peso. Uma necessidade. De agradar. E fazendo coisas. E investe. Tempo. Dinheiro. Energia. Em ser. Uma pessoa. Que você não é. É mais leve. É mais barato. E é muito mais gostoso ser eu. Mas entenda. Um monte de gente. Vai dar no pé. E aí? Você vive pelos outros. Ou você vive com Deus e você? Ressignificar a auto imagem. É um processo. Doloroso. Sabe por quê? Porque tirar a máscara dói. Olha que louco, né? Estou falando que a gente tem que tirar as máscaras. E está todo mundo de máscara. É chegado o tempo. De você tirar as máscaras. Que escondem o seu verdadeiro eu. Eu vejo. Eu vejo muita gente se relacionando. E no namoro. Nossa. No namoro tem máscara demais. É verdade ou não é? Você está louco. Você está louco. Você está louco. E sempre está arrumado, arrumada, cheiroso, cheirosa. Sempre montadinho para agradar. Isso é do namoro mesmo. Não tem problema. Só que quando a pessoa não se mostra de verdade. Porque o tempo do namoro é o tempo de conhecer. É o tempo de se conhecer e conhecer o outro. E quando não vive isso no namoro. No casamento a máscara cai. Quem é casado aqui levanta a mão. Deixa eu ver. Cai ou não cai meu filho? Ah cai. Minha avó falava. Deixa eu comer um quilo de sal junto. Você já ouviu essa expressão? Quando vai para a mesma casa. Aí você entende. Quem é aquele ser humano. Quem é aquele indivíduo de verdade. Uma vez perguntaram para um grande homem de negócios mundial. E falaram para ele assim. Olha. Qual que é o segredo do sucesso? Ele falou. Não sei qual é o segredo do sucesso. Mas eu sei o segredo do fracasso. E o segredo do fracasso. É você querer agradar a todo mundo. Interessante nas redes sociais. Eu recebo por dia. Eu recebo por dia. Eu recebo por dia. Mais ou menos. Os mil e quinhentos novos seguidores. Vai vendo. Entra mil e quinhentos. Só que sai mil mais ou menos. Fica só quinhentos a mais. Olha a rotatividade. Mas por quê? Porque eu não estou interessado em falar o que as pessoas querem ouvir. Eu falo o que Deus me coloca no meu coração. E aí muita gente não fica agradado. Eles fazem o que minha gente? Hã? Fogem. Porque fugir é mais fácil. Fala forte comigo isso vai. Fugir é mais fácil. Até quando você vai fugir? Muita gente fala para mim. Tony. Eu quero crescer na espiritualidade. Eu quero ter uma fé mais forte. Eu quero desenvolver a minha oração. Eu quero ser mais espiritual. Quer mesmo? Aí eu falo. Então. De segunda a sexta. Eu faço um estudo bíblico às sete e sete da manhã. Mas Tony. Sabe? Não tem um negócio mais fácil para fazer? É. Mas está cheio de gente falando assim ó. Todos os dias de manhã. Tem mais ou menos de três mil a três mil e quinhentas pessoas. Estudando a palavra comigo ao vivo. Mas eu recebo mais ou menos de dez mil mensagens. Pedindo assim ó. Reza por mim. Reza por fulano. Ora por mim. E quando eu chamo para orar junto comigo. O que as pessoas fazem? Por que gente? Fugir. É mais fácil. Só que fugir resolve. Não. Você quer ser mais espiritual. Meu filho. Não tem outro caminho. Você vai ter que se dedicar a palavra. Vai ter que se dedicar a oração. Não vai acontecer mágica aqui na basílica. Santuário. Da Sagrada Família não. A transformação vai ser um processo. Que vai começar com a sua decisão de ser mais de Deus. O seu casamento. A sua família só vai ser transformada. Quando você der o primeiro passo. De decidir a ser mais de Deus. Não vai acontecer mágica. Não vai aparecer um anjo. Lá na sua casa. E avisar para o seu marido. Ou você muda ou você morre. Seria bom se aparecesse. Fala sério. Eu sei que a maioria de vocês queria. Um anjo aparecer na sua família. E falar o seguinte. Eu sou o anjo da morte. Vocês tem uma semana. Para colocar a vida no eixo. Senão ó. Seria bom? Seria. Para um monte de família. Mas não vai acontecer. Eles vão ter que ver. Na sua vida. A sua transformação. A sua forma de viver nova. Eles vão ter que ver. Ver graça em você. Cura em você. Para eles terem vontade de vir para Jesus. Então não é mágica. É um processo. E processo dói. E processo demora. Está entendendo ou não? É necessário. Repete comigo. Espírito Santo. Me ajuda a ressignificar. A minha auto imagem. Tem muita gente. Que se olha com a ótica. Do amor terreno. Não é amor. Não é amor, né? Entre aspas. Dos relacionamentos terrenos. Aqui na terra. Que no mundo. Funciona mais ou menos assim. Qual é o seu nome? Juliane? Estou me relacionando com a Juliane. Piso na bola com ela. Machuco ela. O que que ela faz? Ela vai que nem saber de mim. É verdade ou não é? Não quer nem saber de mim. Aí as pessoas pegam essa experiência humana. De amor. E elas vão jogar onde? Na experiência com Deus. Foi assim com Adão. Adão pecou ou não pecou gente? Deus parou de buscar Adão? Não. Deus foi do mesmo jeito. Na mesma hora. No mesmo lugar. Que ele queria se segurar na mão de Adão. Mais uma vez. E caminhar com Adão no jardim do Éden. Só que quem tinha mudado era quem? Adão. O que que ele fez? O que que ele fez gente? Fugiu. Por quê? Por quê minha gente? Fala pra mim. Fugir. É mais fácil. Ó Adão. Ele sabia que Deus vinha no mesmo horário. No cair da tarde. Deus aparecia. Pegava na mão de Adão. E caminhava com ele no jardim. Todo dia. Adão já sabia. Já era hábito. Só que estava diferente. Por quê? Porque ele tinha pecado. E ele sabia. Ele pensou assim ó. Está na hora de Deus vir. O que que eu vou fazer? Vou fugir dele. Vou me esconder. Só que tem como de esconder de Deus? Você pode esconder de você. Você pode fugir das pessoas. Você pode fugir da sua responsabilidade. Você pode fugir de um monte de coisa. Você pode fugir até da sua própria vida. Do seu propósito. Do seu chamado. E tem muita gente aqui que está fugindo. Mas de Deus. Você nunca vai poder fugir. E vai chegar um dia. Que se chama. O último dia. O acerto final. Que você vai ter que prestar conta. Fala para o teu vizinho assim ó. Ai, 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 ai. Não teve jeito. Adão fugiu daqui e dali. Escondeu daqui e dali. Mas Deus achou Adão. Ei, pese. Deus sempre vai te achar. E o que vai determinar. O que você vai viver com Deus. É aquilo que você vê de você mesmo. Olha que interessante isso. Adão disse para Deus assim ó. Eu estou pelado Deus. Estou nu. E aí. Deus pergunta para Adão assim ó. Quem te disse isso? Adão. Se viu diferente. Depois do pecado. Você. Se vê diferente. Desde aquela situação que aconteceu com você. Daquela frustração. Daquela falha. Daquele relacionamento que foi uma porcaria. Você se vê diferente. Depois daquele abandono. Daquele pai que te rejeitou. Daquela mãe que te rejeitou. Desde aquele dia. Você se vê como um fracassado. Como alguém que não tem valor. Como alguém que não pode ser ninguém. Como alguém que é fraco. Como alguém que é inferior aos outros. Mas eu te peço hoje. Olha para a sua história de vida com a ótica do amor. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quando eu estava orando para falar tudo isso para vocês. Veio no meu coração. Veio no meu coração assim. A pergunta veio assim. Como que você olha para a sua filha? Veio para mim essa pergunta. Quem tem filho aqui sabe. A gente olha para os nossos filhos. E baba colorido. É verdade ou não é? Direto. Eu e a Lorena estão. Eu me pego babando. Ou pego a Lorena babando na lana. A gente brinca um com o outro assim. E fala assim. Pega o babador. Busca o babador lá. A gente olha para os nossos filhos. Como se eles fossem os melhores filhos do mundo. Os mais lindos. Os mais inteligentes. Os mais perfeitos. É verdade ou não é? Se você que é mal. Consegue ver o seu filho assim. Imagina Deus quando olha para você. Isso explodiu a minha mente. Falei uau. E aí. O Senhor falou no meu coração assim ó. Se olha. Da mesma forma que você olha a sua filha. Ah. Porque é assim que eu te vejo. Você está entendendo o que isso aqui está falando no seu coração ou não está? É assim que eu te vejo. Eu te vejo da forma que você olha para os seus filhos. E muito mais. Mas a gente vai trazendo. Tantas dores. Ah Deus não me rama. Ah Deus. Está me cobrando. O erro que eu cometi. Está me castigando. Está não amado. Amada. Você só está colhendo o que você plantou. E agora para plantar diferente. Você tem que se ver diferente. Quando Jesus recebe aquela mulher. Que foi pega em adultério. Ela estava de cabeça baixa. Nos pés de Jesus. Acuada. Por quê? Porque ela tinha certeza que ia morrer. Ela só estava esperando a primeira pedrada. Porque ela se via. Como alguém que merecia morrer. E Jesus fala para ela. Mulher. Alguém te condenou? Aí ela tem que levantar. E tem que olhar. E ele fala. Eu também não te condeno. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu também. Não te condeno. Põe a mão no seu coração agora. Dá um fundinho por favor, Érico. Eu também. Não. Te condeno. O Senhor disse para você. Eu sei por onde você passou. Conheça a sua história. Mais do que você mesmo conhece. Eu te digo para você nessa noite. Eu. Não. Te condeno. Eu desejo que você se enxergue. Desejo que você se veja como eu te vejo. Eu não. Te condeno. Segura minha mão. Aqui não é o meu lugar. Segura sua mão. Eu vim te levantar. Segura sua mão. Eu te levo comigo. E onde eu estiver. Lá comigo. Estarás. Segura minha mão. Segura minha mão. Aqui não é o seu lugar. Segura minha mão. Eu vim te levantar. Eu seguro a sua mão. E te levo comigo. E onde eu estiver. E onde eu estiver. Onde ninguém vai. E onde ninguém vai. Eu vou. Eu vou. Na mansão da morte. Eu sou. Teu salvador. Teu salvador. Não desisto de ti. Sim. Eu sei. Eu sei. O que ninguém sabe. Eu sei. E não te condeno. E não te condeno. Eu vim. Pra te salvar. Te devolver. Te devolver a paz. Fecha os olhos agora. Escuta Deus cantando pra você. Sim. Eu vou. Onde ninguém vai. Eu vou. Eu vou. Na mansão da morte. Eu sou. Eu sou. O seu salvador. Não desisto de ti. Sim. Eu sei. O que ninguém sabe. Eu sei. E não te condeno. Eu vim. Pra te salvar. Te devolver a paz. Segura minha mão. Aqui não é o seu lugar. Segura minha mão. Eu vim te levantar. Segura sua mão. Eu te levo comigo. E onde eu estiver. Lá comigo. Estarás. Tem uma frase que eu amo muito dizer. Não existe caso perdido pra Deus. No dia que eu fui mais amado por Deus. A maior experiência de amor que eu tive. Foi no momento da minha vida. Em que eu andava com pessoas. Que participavam de crime. Que usavam drogas. A gente cheirava droga até sair sangue pelo nariz. Eu vivia. Eu vivia um contexto de prostituição. De uma vida desregrada. Com pessoas destrutivas. A minha vida era uma desgraça. E foi nesse momento em que eu fui mais amado por Deus. É por isso que você vai sempre me ouvir dizer. Que não existe caso perdido pra Deus. Que Deus não desiste de ninguém. Não importa o que você viveu. O que está vivendo. Não importa a sua história de vida. Não importa a desgraça que você viveu. Ou deixou de viver. Deus está aqui nessa noite pra te abraçar. E dizer pra você. Você é meu. Você é minha. Eu não desisto de ti. Segura na minha mão nesse momento. Olha pra aquela cruz ali ó. Aponta a sua mão pra uma das mãos de Jesus. Aponta a sua mão pra uma das mãos de Jesus. E segura firme nela. Segura firme na mão de Jesus. Deus. Fecha os olhos e ouça Ele cantando pra você. Ouça Ele cantando pra você. Segura minha mão. Aqui não é o seu lugar. Eu seguro a sua mão. Pois vim te levantar. Segura minha mão. Eu te levo comigo. E onde eu estiver. Lá comigo estará. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus. Visualiza na sua frente. Um espelho. Visualiza na sua frente um espelho. Nessa situação em que você está. Se olhando. E peça comigo. Olhando pra você nesse espelho. Diga. Espírito Santo. Por favor. Me ensina. Me ajuda. A ressignificar. A minha autoimagem. Como eu me vejo. Quem eu acredito que sou. Nessa noite. Eu quero ressignificar. Eu não sou derrotado. Eu não sou feio. Eu não estou perdido. Eu não estou perdido. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou lindo. Eu sou lindo. Eu sou lindo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou amado. Eu sou amado. Veja você nesse espelho. Diga pra você mesmo. Você é amado. Deus te levanta nessa noite. Fala pra você nesse espelho. E fala pra você mesmo. Olhando pra este espelho. Eu te amo. Repete isso. Vai repetindo isso. Olhando pra você. Vai dizendo. Eu te amo. 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 Se perdoa neste momento. Olhando pra este espelho. Diga pra você mesmo. Eu te amo. Eu te amo. Em nome. De Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero você. Eu libero você. Eu te amo. Eu te amo. Se abraça nesse momento É como se você pudesse abraçar Você mesmo que está nesse espelho E diga Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Tenho sede da tua graça Cada dia mais Sou mais forte Vou mais longe Quando aqui Estar Com palavras de amor Te adoro Senhor Hoje livre sou Hoje livre sou Meu tesouro Meu tesouro Meu tesouro Meu tesouro Meu supremo bem Nem tribulações Nem dor Nem tribulações Nem dor Podem nos separar E jamais E jamais E jamais irão romper Jamais irão romper O que o amor selou O que o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou Aplauda esse Deus maravilhoso Bem forte Amém Amém Pode se assentar Santo anjo do Senhor Meu celoso e guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém 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 Repita essa frase Todos os dias E sinta Sinta essa frase Todos os dias Da sua vida Quando você entender O quanto você é amado Você vai fluir Em todas as áreas Da sua vida Amém Os servos vão passando Agora com o ofertório Enquanto você vai ofertando Nós vamos orando Pedindo a providência De Deus em nossas vidas E em nossas casas Deus provê Deus proverá Deus provê Deus proverá Deus provê Deus proverá Misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Mãe da divina providência Providenciai Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará, Mãe da Divina Providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, seja o nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perderem as almas, São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos, Amém. Tudo que ele disse sobre mim, vai se cumprir, pois tenho a marca da vitória, marca da vitória,